Não tem coisa melhor do que o autocuidado. E é isso que a matéria pura nos traz toda semana. É aquela conscientização pelo autocuidado, não é, Caélia? Isso, porque se a gente se cuidar, a gente vive melhor, a nossa autoestima fica muito boa. A gente é melhor, exemplo, os outros. Pra tudo, não é? Então, porque uma pessoa com a autoestima elevada, ela é boa pras pessoas em casa, pra si própria. Pra si própria, o que é o mais importante pra si própria. Tendo bem consigo mesmo, isso transparece pros outros, tudo flui mais fácil. Sabe, Caélia, que eu acho que as pessoas todas deveriam ter alguns minutos do dia pro autocuidado. Isso como regra. Se cuidar faz bem, tá, Carmen? Tanto a mente quanto o corpo. Porque muda, muda. E a gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, tu acaba deixando de lado, não é? Ou a gente cuida dos outros e esquece de cuidar da gente, né? Então, isso tudo a gente tem que cuidar. Mas a matéria pura nos ajuda e tem aqueles produtinhos, assim, ó, maravilhosos. Que é aquele momento que a gente para, olha pra si e se cuida. E hoje tu trouxesse o que, Caélia? Eu trouxe dois lançamentos, cara. Maravilhosos. Primeiro, eu trouxe o mousse, que ele é um mousse de limpeza esfoliante pro corpo e pro rosto. Ele é super delicado. Ah, então dá pra passar no corpo e no rosto. Dá pra passar no corpo e no rosto, tá? Ele tem uma aparência bem de mousse. Ele tem um toque muito bom. O cheirinho também. Aprovamos, não é? Então, o que a gente faz? A gente passa um pouquinho dele e espalha no corpo, faz a esfoliação. Tá, tá. E depois retira com água. Pode entrar no banho. Ah, tá. Então dá pra passar antes do banho. Antes do banho. O que a gente indica sempre, né, cara? Um esfoliante. O esfoliante é muito bom antes de auto-bronzeador. Sim. Antes de se expor pro banho de sol. Ou, ah, não, mas eu já tô bronzeada. Mas tem umas partes que estão mais, outras que estão mais. Por quê? Porque a gente fica mais escuro nas regiões que ficam mais acumuladas peles mortas. Então, o esfoliante é bom assim. No rosto, a gente tem que ter um cuidado. A gente não pode esfoliar todos os dias. A gente tem que esfoliar uma vez por semana. Tá, e o corpo pode ser todos os dias? O corpo pode ser duas vezes por semana. Duas vezes por semana e o rosto uma vez por semana. E o rosto uma vez por semana. De uma vez por semana, quem tem a pele muito oleosa, não é bom estimular daí fazer de 10 em 10 dias no rosto. Mas ele é muito legal por essas partes. Mas essa orientação que a Karin está dando aqui, gente, vocês não precisam nem guardar. Porque na hora que a gente faz a compra, na matéria pura, as meninas explicam, né? Tudo, então a gente não tem dúvidas. Exatamente. E aqui, o que nós temos? E essa é a nossa novidade pro verão, Karin. Ele é o nosso glow. Posso? O que é o glow? Pode, pode apertar. Esse aí tá novinho, tu vai ter que apertar umas duas, três vezes até sair. Até porque esse aqui é da Júlia. A Júlia foi a soltura da vida. Ele é um glow, tá? O que que ele faz? Ele colora a nossa pele bem sutil. Ai, olha que bonita a cor. E deixa iluminado. Então, o que que ele é bom? Ele é bom em pó sol. Sim. Passa depois do sol e se ilumina. Não, e o bom é porque o sol, ele nem bronzeia tudo igual. E ele deixa mais uniforme. Isso, ele deixa bem uniforme, ele deixa brilhoso, cheio fresco. De frescura. Ele tem uma hidratação muito boa, que a ideia é um hidratante de verão. Adorei. E tu sabe o que que o pessoal usa, Karin? Muito no lugar de meia calça. Claro. Aquela perna fica mais branca, a gente fica mais... Sim, pra dar uma corzinha. Ela dá a cor. E o que que tem? Ah, tu vai dizer, ah, dá a cor, mas aí suja a roupa. Não. Não. Se ele secar, em três minutos ele seca e não transfere essa cor pra roupa. Que bárbaro, só sai no banho. Só sai no banho. Adorei. Então consegue usar. Olha a diferença. Consegue ter toda essa iluminação, assim. Ele tem as micas que dão essa coloração, esse brilho que é um bom. E o cheirinho. E o cheiro é muito bom, né? É fresquinho, né? A ideia é verão, é botar as partes de fora, assim, as pernas, os braços, o colo, né? A gente poder mostrar o que tem de bonito. A gente se gostar, se sentir bonita, se sentir brilhosa pra vida. Essa foi a ideia que a gente teve pro bloco. Amor próprio, né, cara? Exatamente. Matéria pura combina com amor próprio. Porque a pessoa que tem amor próprio, com certeza ela consome os produtos de altíssima qualidade da matéria pura. Ela sempre quer o melhor pra ela, né? É muito bom. A ideia é que se cuide. Adorei, então a gente tem duas novidades. Kit de verão. Quentinhas, da matéria pura. É só pedir. Se você não mora em Porto Alegre, a matéria pura lhe manda. Mas o importante é que seja da matéria pura, porque lá a gente tem toda a orientação. E a gente compra com toda segurança. E a gente explica pra quem quiser. Com certeza. Quem quiser saber. Dá na minha pele, a gente avalia também. Então, toda a orientação farmacêutica tá com a gente. Duas lojas. Uma em Carlos Barbosa e outra na Cristóvão Colombo, quase esquina, com a Dr. Schmott. Semana que vem, matéria pura aqui conosco, é claro.